O Livro de Urântia, Vídeo 50, Documento 8 O Espírito Infinito Retrocedendo na eternidade, quando o primeiro pensamento absoluto e infinito do Pai Universal encontra no Filho Eterno o verbo perfeito e adequado à sua expressão divina, então passa a manifestar-se o desejo supremo, tanto do Deus pensamento como do Deus palavra, de um agente universal e infinito de expressão mútua e de ação combinada. No alvorecer da eternidade, ambos, o Pai e o Filho, tornam-se infinitamente conhecedores da sua mútua interdependência, da sua eterna e absoluta unidade. E, portanto, entram eles em um acordo infinito e eterno de associação divina. Esse pacto perpétuo é celebrado para a execução dos seus conceitos unificados por todo o círculo da eternidade e, desde o momento desse evento na eternidade, o Pai e o Filho continuam na sua união divina. Estamos agora face a face com a origem na eternidade do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade. No instante mesmo em que Deus, o Pai e Deus, o Filho, concebem conjuntamente uma ação idêntica e infinita, a execução de um plano de pensamento absoluto, nesse exato momento o Espírito Infinito começa a existir na sua plenitude. Ao citar nessa ordem a origem das Deidades, eu o faço meramente para capacitar-vos a pensar sobre o relacionamento delas. Na realidade, elas são todas as três existentes desde a eternidade. Elas são existenciais. Elas não têm o começo nem fim de dias. Elas são coordenadas, supremas, últimas, absolutas e infinitas. Elas são, sempre foram e sempre serão. E elas são três pessoas, distintamente individualizadas, mas eternamente associadas. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito. 1. O Deus da ação Na eternidade do passado, com a personalização do Espírito Infinito, o ciclo da personalidade divina torna-se perfeito e completo. O Deus da ação é existente e o imenso cenário do espaço está pronto para a atividade estupenda da criação, a aventura universal, o panorama divino dos tempos eternos. O primeiro ato do Espírito Infinito é o reconhecimento e o exame dos seus pais divinos, o Pai-Pai e o Filho-Mãe. Ele, o Espírito, identifica ambos de um modo inqualificável. Ele é inteiramente conhecedor das personalidades separadas e dos atributos infinitos delas, bem como das suas naturezas combinadas e da sua função unificada. Em seguida, voluntariamente, com uma disposição transcendente e espontaneidade inspirada, a terceira pessoa da Deidade, não obstante a sua igualdade com a primeira e a segunda pessoas, promete lealdade eterna a Deus, o Pai, e reconhece dependência eterna de Deus, o Filho. Inerentemente, a natureza dessa transação e em reconhecimento mútuo da independência, da personalidade, da personalidade, de cada uma e da união executiva de todas as três, fica estabelecido o ciclo da eternidade. A trindade do paraíso é existente. Fica estabelecido o cenário no espaço universal, para o panorama múltiplo e infinito do desenvolvimento criativo do propósito do Pai universal, por meio da personalidade do Filho eterno e da execução do Deus da ação, o qual é a agência executiva para os atos de realização da parceria criadora Pai-Filho. O Deus da ação atua e as abóbodas inertes do espaço põem-se em movimento. Um bilhão de esferas perfeitas em um relance passa a existir. Antes desse momento hipotético na eternidade, as energias do espaço inerentes ao paraíso já existiam e eram potencialmente operativas, mas não tinham nenhuma factualidade na sua forma de ser. Nem a gravidade física podia ser medida a não ser pela reação das realidades materiais à sua atração incessante. Não havia nenhum universo material nesse presumido momento, eternamente distante, mas no instante exato em que um bilhão de mundos se materializa, há a evidência, uma gravidade suficiente e adequada para mantê-los todos sob o controle eterno do paraíso. Agora relampeja na criação dos deuses a segunda forma de energia e esse espírito em efluvio é instantaneamente abrangido pela gravidade espiritual do Filho Eterno. Assim, pois, esse universo, abrangido duplamente pela gravidade, é tocado pela energia de infinitude e imerso no espírito da divindade. E desse modo, o solo da vida é preparado para a consciência da mente, tornada manifesta nos circuitos inteligentes associados do Espírito infinito. Sobre essas sementes de existência potencial, difundidas pela criação central dos deuses, o pai atua e a personalidade criatura surge. E então a presença das deidades do paraíso preenche todo o espaço organizado e começa efetivamente a atrair todas as coisas e seres na direção do paraíso. O Espírito infinito eterniza-se concomitantemente com o nascimento dos mundos de Avona. Havendo este universo central sido criado por ele e com ele e nele, em obediência aos conceitos combinados e vontades unificadas do pai e do filho. A terceira pessoa deifica-se por esse mesmo ato de criação conjunta e assim, para sempre, passa a ser o Criador conjunto. Esses são os tempos magnos e assombrosos da expansão criativa do pai e do filho pela ação e na ação da representante conjunta e executiva exclusiva deles, a terceira fonte e centro. Não existe nenhum registro desses tempos agitados. Contamos apenas com essas escassas revelações do Espírito infinito para substanciar essas transações poderosas e ele meramente confirma o fato de que o universo central e tudo o que a ele pertence eternizou-se simultaneamente com a realização da sua personalidade e existência consciente. Em suma, o Espírito infinito atesta que, sendo ele eterno, assim também o universo central é eterno. E esse é o ponto de partida tradicional da história do universo, dos universos. Absolutamente nada é conhecido e não existe nenhum registro a respeito de qualquer evento ou transação antes dessa erupção estupenda de energia criativa e de sabedoria administrativa que cristalizou o vasto universo o qual existe e funciona tão sutilmente no centro de todas as coisas. Para além desse evento, repousam as inescrutáveis transações da eternidade e as profundezas da infinitude, o mistério absoluto. E assim, pois, retratamos a origem da terceira fonte e centro de modo sequencial em uma condescendência interpretativa as mentes das criaturas mortais atadas ao tempo e condicionadas pelo espaço. A mente do homem deve ter um ponto de partida para visualizar a história do universo. E eu fui instruído a proporcionar nessa técnica de abordagem o conceito histórico da eternidade. Na mente material, a coerência exige uma causa primeira. Por isso é que postulamos o Pai Universal como a primeira fonte e o centro absoluto de toda a criação, ao mesmo tempo ensinando as mentes de todas as criaturas que o Filho e o Espírito são coeternos com o Pai em todas as fases da história do universo e em todos os reinos da atividade criadora. E fazemos isso sem estarmos sendo, em nada, desatenciosos para com a realidade e a eternidade da ilha do paraíso, nem para com o absoluto inqualificável, o absoluto universal ou o absoluto da Deidade. Já é como ir longe o bastante para a mente material dos filhos do tempo conceber o Pai na eternidade. Sabemos que qualquer filho pode relacionar-se melhor com a realidade se primeiro dominar os relacionamentos da situação Pai-Filho e se depois, ampliando esse conceito, abranger a família como um todo. Subsequentemente, a mente em crescimento do filho tornar-se-á capaz de ajustar-se ao conceito das relações familiares, às relações com a comunidade, a raça e o mundo, para então se ajustar às relações com o universo, o super-universo e até mesmo com o universo dos universos. as relações e as relações com o universo e as relações